Por todo o norte da Etiópia, a fome ronda as estradas e entradas das cidades. Nos anos 80, o mundo ficou sabendo dos horrores que aconteciam na Etiópia. Mas, para milhares de judeus etíopes, a solução não era dinheiro nem comida, mas sim o êxodo para a Terra Santa. Hoje, 25 anos depois, um novo milagre está acontecendo entre os descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá. Esta é a congregação Ebenezer em Tel Aviv. Ela tem cerca de 100 judeus messiânicos israelenses descendentes de Etiópias. 90% deles aceitaram Yeshua depois de terem feito Ariá para Israel. Sofonias 3, 9 e 10 diz Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Muitos da congregação Ebenezer já passaram por perseguições. Depois de se tornarem seguidores de Yeshua, na escola, entre os próprios familiares e também por parte do governo de Israel. Muitos são ameaçados com deportação. Mas agora, quando você fala sobre isso que você acredita em Yeshua, então ele veio ao Amir Duf. E aí, o pastor da congregação Ebenezer contatou uma voz e propôs uma parceria com a congregação. Tiferet Yeshua. Graças à generosidade dos mantenedores do Ministério Maoz, a congregação Ebenezer terá pela primeira vez o Ministério Infantil e um grupo de jovens que estão apenas começando. A pessoa que está começando a ser um grupo de jovens que estão começando a ser um grupo de jovens que estão começando a ser um grupo de jovens. Ogeonsel se ensina maisema com um grupo de jovens que estão começando a ser um grupo de jovens que estão começando a ser um grupo de jovens. E hoje nós começamos, nós estamos em uma escola. Também a criada da criação, a criação não é da criação, a criação não é da criação, não é da criação. E a criação não é da criação, não é da criação. E a criação não é da 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 criação não é